Abertura 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 Advertura O que ele Abertura E a melhor força, claro, para nós, para nós, não me confundirmos com a senhora da sua opinião. Na segunda parte, o caudal do jogo estava o mesmo. Controlar. E nós chegarmos à frente. Mas com R22, é difícil de fazer com as coisas diferentes. E depois disso, é difícil de fazer com as coisas diferentes. Mas com R22, é difícil de fazer com as coisas diferentes. Mas com R22, é difícil de fazer com as coisas diferentes. É difícil de fazer com as coisas diferentes. Ele não marcou, mas ele fez gol. Mas até aí o outro sábado, é difícil de fazer com as coisas diferentes. E nós mesmo assim, depois de sofrermos o R22, temos três oportunidades flagrantes. E aí concordo consigo. E aí, como você sabe dos jogadores? Muitos deles são jovens. Muitos deles vieram da segunda divisão. E a equipe não tem bons campos para treinar. E a equipe não tem bons campos para treinar. E a equipe não tem bons campos para treinar. E a equipe não tem bons campos para treinar. E a equipe não tem bons campos para treinar. E a equipe não tem bons campos para treinar. Primeiro, dar-lhes parabéns pela coragem que tiveram. Depois dizer que nós temos que acreditar até ao fim que podemos ganhar. E a equipe não tem bons campos para treinar. A equipe não tem bons campos para treinar. Então a equipe não tem bons campos para treinar. que é diferente de jogar com a pressão de estar a ganhar? É claro que se você liga com a pressão e você está cazando, e você está cazando. Se você liga com a pressão e você está cazando. No caso do jogo, ele não tem que ter que ver.